em cima desses processos, para que a gente possa esclarecer a opinião pública e não fique dependendo apenas dos meios de comunicação, que são os grandes meios que estão nas mãos de poucos. No caso do Brasil, seis famílias controlam os meios de comunicação. E a Rede Globo de televisão é a grande articuladora desse processo e condutora dele. Por isso, nós temos que tentar esclarecer à população do que está acontecendo para que possamos enfrentar e possamos, junto com a população, frear essas reformas que vão trazer consequências, claro, não só para as lideranças que aqui estamos falando, mas, sobretudo, para o povo que paga o maior preço. Obrigada aos meios de comunicação. Aqui estamos, somente a representação de quatro de as tendências dos partidos políticos que neste momento estão sofrendo na América Latina e na Centro-América uma perseguição política através do sistema judicial, que é o que nos uniu para denunciar nesta mañana, como já disse nossos companheiros, Argentina, Brasil, e que vamos ouvir também de El Salvador. É absolutamente claro o que temos visto nas mesas de trabalho do Foro de Sao Paulo, é a remetida mais forte neoliberal que estamos tendo em toda a região. Producto de que, e dizemos, isto não é casual, não é casual que nossos líderes e nossos processos progresistas que transformaram a realidade de nossos povos, que lutaram contra as corporações mediáticas, que lutaram contra a concentração do capital em poucas mãos, que lutaram por seus territórios e implantaram uma política de soberania, ou seja, os que têm essa remetida marcado por um formato que está estabeleciéndose em todos nossos países de maneira muito similar e com coincidências que nos chegam a pensar que, por suposto, isto não é casual e não pode ver de maneira casual e, como disse, de maneira natural. Não é natural que os sistemas de justiça sejam cooptados por os poderes de turno para aniquilar públicamente a os líderes progresistas da região. Em nosso caso, o caso ecuatoriano, há 13 meses, cambiamos em Ecuador o governo. O governo, que, além disso, foi parte da proposta da revolução cidadã, seis anos vicepresidente de Rafael Correa e quatro anos delegado de Rafael Correa hacia o Comitê de Discapacidades das Naciones Unidas, era, pois, a pessoa que iria garantizar a continuidade da revolução cidadã. Mas resulta que, no dia seguinte de tomar posesão, começou todo um mudança na política ecuatoriana, um mudança que deu um giro absolutamente para a direita e para o retorno das políticas neoliberais. E isso nos levou, no Ecuador, a ter uma ruptura política e a diferenciar, porque não podemos, como projeto progresista, nós, justificar novamente uma aliança com o Fondo Monetário Internacional, novamente uma aliança com os poderes econômicos da banca privada, uma aliança com os sectores empresariales irresponsáveis que foram os que foram cometidos o delito de fraude fiscal. Não podemos ser nós, cúmplices, do retorno da presença militar extranjera, especialmente norte-americana, no território ecuatoriano, entre outras coisas que estão acontecendo na política ecuatoriana. Mas isto se suma, a utilização do sistema de justiça hoje para incorporar a Rafael Correa ou involucrarlo em um processo penal. Em fevereiro passado, uma consulta ilegítima que se levou no Ecuador já proíbe que Rafael Correa possa voltar a se apresentar como candidato presidencial, mas ele poderia voltar a fazer através de qualquer outra indignidade de eleição popular, porque, além disso, sabem que todos nossos presidentes, ex-presidentes e dirigentes de projetos progresistas ganan nas urnas, porque são seus povos os que estão construindo os processos de transformação e revolução. Mas como sabem isso, então querem, em nosso caso, provocar uma morte civil para que Rafael Correa não possa voltar a se apresentar, e, em mais, não possa voltar ao país. Este conhecimento público que Rafael Correa faz um ano vive e está domiciliado em Bélgica. Isso foi praticamente invisibilizado por a jueza que está levando o processo de judicialização no Ecuador. E o que ele disse é que Rafael Correa tinha que se apresentar, não cada 15 dias no consulado de Bélgica, que seria o lógico em que foi a apresentarse enquanto termina a instrução fiscal, mas que ele disse que tinha que ir cada 15 dias a Quito a apresentarse, ponendo em risco a integridade de Rafael Correa. Nós temos solicitado que Rafael Correa não regrese ao país porque não há condições nem garantias de um processo adequado, transparente, e que garantice o direito à defesa que tem Rafael Correa. E, sob essa amenaza, não acudiu a primeira convocatória, foi ao consulado, mas isso já significou que a jueza, de maneira inmediata, emitam medidas de prisão preventiva para Rafael Correa. Isto já está em mãos do Interpol, e estamos à espera de que o Interpol dê uma resposta sobre esta solicitude, que é uma clara muestra de percepção, que não há um só fator que permita o deslucramento de Rafael Correa no caso em que se ele quer involucrar. Hoje, todos os nossos países estão em alerta, e por isso é que a denúncia não a fazemos como um país, ou de maneira isolada por um dirigente. A fazemos por uma realidade política que está vivendo a região, que tem que ser rechazada, tem que ser denunciada, e tem que gerar consciência. Não podem ser os sistemas de justiça, que agora reemplazam as forças armadas para a toma de projetos que são absolutamente contrários à vontade das grandes maiores de nossos povos. Então, o que está acontecendo com Correa tem que ser denunciado, assim como denunciamos também que já levamos 8 meses de prisão do vice-presidente legítimamente electo no ecuador, Jorge Glass, que é o primeiro preso político que temos no ecuador, e que tampouco não tem resposta por parte do sistema judicial. Boa tarde, meu nome é Miriam Díaz, sou do Frente de Palavra de Martí para a Liberação Nacional. Quero dizer também, denunciar o plan político que o imperio, a oligarquia salvadoreña, impulse em meu país. Igual que todos os processos, há uma matriz golpista que tem vários eses. Para El Salvador, desde o 2016, se aplica a desestabilização, o descontento, conjuntamente com um bloqueio sistemático à economia para que o nosso segundo governo, agora dirigido por Sánchez Serén, não funcione. E também a judicialização da política e a politização dos órgãos de justiça. Tudo isso combinado e trapezado com uma guerra mediática, uma guerra de percepções, que provocou também um resultado deficiente nessas eleições do 4 de março. E quando o Frente Farabundo Martí começa a recuperar, porque estamos em um período de campanha electoral, já pronto serão as eleições presidenciais, inmediatamente impulsam o que se chama saqueo público, que é nada menos que um plan político que busca descalificar e meter na cárcel aqueles líderes que engenharon o primeiro governo do FMLN, que foi em 2009, a cabeça do companheiro Maurício Funes, que agora o acusam de ser responsável de lavado do dólar, quando é precisamente como se administran os fondos reservados que estão dentro do presupuesto da nação e que têm os mecanismos de contabilidade já legalizados e se tem feito por anos a forma como se entrega esses dineros que têm que ver com o que é a inteligência do Estado, o que são fondos propriamente de misiones, etc. E aí, pois, se dá a ordem de captura como 34 funcionários, entre eles a secretária de Inclusão Social atual, a doctora Banda Pignato, que sem que o fiscal o pedisse, o juiz Quinto de Paz de ordem de captura, seu estado de saúde bastante grave, todo mundo sabe que padece um cáncer, e ela está hospitalizada, mas está detenida. E este juiz se evidencia totalmente sua arbitrariedade e sua falta de profissionalismo ao não mandar inmediatamente que se deu a primeira audiencia onde deu a ordem de captura ao juiz de instrução, Quinto, que é o que tem que levar o caso penalmente, retuvo todo o expediente, todo o processo, e é até este dia, seguramente, que assume outro juiz que é afín ao fiscal general que vai levar este processo. Então, nós temos denunciado, temos sido solidários com Banda, ela está no hospital, mas é importantíssimo que se apliquem nos convenios internacionales, o pacto de San José, os direitos humanos, a sua condição. O mais grave de todo isto é que o fiscal específico ha dito públicamente que não há nada que vincule exatamente... O presidente Funes não há base legal, de nada, mas como nas películas ou nas novelas se dão essas redes que dependem de um presidente, por isso supõem que tudo isso é uma vinculação, isso é uma falta de seriedade e o que exigimos é uma pronta e debida justiça e que se aplique a essa situação que atravessamos em Salvador e tudo com um propósito de que o Frente não volta a seu terceiro período de governo no 3 de fevereiro de 2019. Como dizíamos, quando tudo começa a marchar bem, se vai superando o candidato da direita, imediatamente exibe o plano que o venia construindo. Maurício Funes é perseguido político, por isso se assinou em Nicaragua, desde o 2014, que ele sai da presidência e começa a tecer isso que temos visto em outros países, de como através da judicialização da política se trata de involucrar e tratar como pessoas que foram corruptas, quando precisamente ele, no período de 2014, inicia uma era de transparência como jamais se deu. O pecado do presidente Funes é haver metido a cárcel ao ex-presidente Flores de Arena, que era corrupto, e a oligarca do país que vendieron as explotações geotérmicas e também os grandes casos de corrupção de grandes empresários que se roubaram dinheiro de construção de hospitales, de carreteras, etc. E por isso a direita oligarquica busca ver outras regras em uma vengança política. Todo mundo que conhece a forma como se governou e a era que se abriu sabe perfectamente que isto obedece a uma vendetta da oligarquia, e igual que outros processos, tudo o que fizeram de cambio, transformação, agora o buscam, pois, meter a cárcel. Então, nós estamos agora em luta contra essa ditadura judicial, não só em Salvador, mas em toda a América Latina, e pedindo a liberdade também, no caso Brasil, do presidente Lula, no caso de Ecuador, do vicepresidente Glass, e contra a captura do presidente Correa. Igual pedimos que em Argentina, por Cristina Kirchner, que se levante também todo esse processo de judicialização, que são acções que formam parte de uma matriz golpista. E isso, tem alguma pergunta? Sim, com a ser de prensa latina. A seu criterio, Lacy, quantas forças pode exercer o foro de São Paulo para lograr a liberdade? Muito obrigada. Muito obrigada. A solidariedade internacional tem sido muito importante, porque traz para a opinião pública brasileira posicionamentos que, muitas vezes, os meios de comunicação não deixam chegar das próprias lideranças nacionais. Então, a manifestação do foro de São Paulo, a carta que sairá daqui em solidariedade a Lula, a manifestação dos partidos políticos que estão aqui representados. Nós temos um evento com quase 500 delegados, um dos maiores eventos da história do foro. A manifestação dos movimentos sociais que participam também desse foro, com certeza, vão ter peso grande para a opinião pública brasileira. Assim como a gente tem recebido também manifestações de juristas internacionais, de intelectuais, de artistas, visitas ao presidente Lula, dessas personalidades. E isso tudo está fazendo com que a gente possa enfrentar esse drama, tendo maior apoio na opinião pública. Não tenho dúvidas que, em razão disso, que Lula continua resiliente nas pesquisas eleitorais. Continua em primeiro lugar nas pesquisas, ou seja, continua no coração do povo. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer uma foto aqui com Lula livre. Não quero ter Rafael nem que... Vamos, vamos... Lula livre! Lula livre! Lula livre, aqui. Vamos. Obrigado.